Lá onde eu nasci, tem que saber viver Estou me referindo a minha CDT Malandro desde pequeno, sempre em busca da paz Nós somamos, dividimos, mas diminui jamais Humildade sempre, hino do funk Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Bota o dedinho pro alto, bota o dedinho pro alto Vai, levanta a mão, vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão, vai, vai, levanta a mão Bota, 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 bota Parapapapapa Parapapapa Parapapapapa Eu quero ouvir Parapapapapapa Parapapapapa Parapapapa 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 Por que? O que deu no fim e vazio? Parapapapapa Mas o carrega Vamos sentir Por que? Por que? Por que? Eu vou dizer como é Aqui Aqui não tem mole Tem pra TRL E pra sumir aqui no morro Na terra a porta e feio E não tem mole Humildemente Humildemente Eu dou o maior conselho Parapapapa Mas cidade de Deus Também é terra de Deus Vai! Parapapapa Desde pra cima Desde pra cima Parapapapapa Só você Parapapapapa Parapapapa 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 Parapapapa